Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Com a lei seca mais rígida, número de mortes em acidentes nas estradas durante o carnaval é o menor em 10 anos. Remédios de graça e com desconto nas farmácias populares. O programa Saúde Não Tem Preço completa dois anos e divulgada a lista dos novos esportistas que vão receber o Bolsa Atleta. O Notícias da Semana começa agora. Caiu o número de acidentes, mortos e feridos nas estradas durante este carnaval na comparação com o mesmo feriado do ano passado. O número de mortes foi o menor dos últimos 10 anos. Esta foi a primeira operação da Polícia Rodoviária Federal depois da mudança da Lei Seca, que agora tem tolerância zero para quem misturar álcool e direção. Com as modificações na Lei Seca, o foco da fiscalização nas estradas federais durante o carnaval foram os motoristas que dirigiam sob efeito de álcool. A Polícia Rodoviária Federal atribuiu à legislação mais rígida a causa para a queda do número de mortes, feridos e acidentes nos seis dias de folia. A regra é tolerância zero para quem mistura álcool e direção. De zero hora de sexta-feira até meia-noite da quarta-feira de cinzas, foram registrados 3.149 acidentes nas rodovias federais. O número é o menor se comparado aos balanços dos últimos 10 anos. Já a quantidade de mortes ficou em 157, uma diminuição de 18% em relação ao ano passado. 1.793 pessoas ficaram feridas, o que representa queda de 19%. Neste carnaval, foram feitos 86 mil testes do bafômetro, um aumento de 183% em relação a 2012. Quase 2 mil motoristas tiveram as carteiras de habilitação recolhidas pelo excesso de álcool. Desse total, 607 foram presos em flagrante por crime de trânsito. Acidentes causados por condutores embriagados mataram sete pessoas. Os dados foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal e pelo Ministério da Justiça. O ministro José Eduardo Cardoso enfatizou que mesmo com o fim do carnaval, a fiscalização continua rígida. Nós continuaremos agindo com rigor, como também buscaremos utilizar os mecanismos necessários para conscientizar as pessoas em relação ao perigo que é beber e dirigir. Minas Gerais, que tem a maior malha rodoviária do país, foi o estado com mais motoristas flagrados bêbados durante o carnaval. Foram 1.932 condutores. O Rio Grande do Sul veio em seguida, com 269 autuações. O Paraná, em terceiro, com 265 motoristas alcoolizados. Em relação à conduta do motorista, a principal causa de mortes foi a falta de atenção. É o caso, por exemplo, de quem dirige falando no celular. Já o tipo de acidente que matou mais foi a colisão frontal, responsável por 70 mortes. Para a operação de carnaval, a Polícia Rodoviária Federal reforçou o efetivo nas estradas federais. O que diferenciou em relação aos anos anteriores foi o maior emprego do efetivo. Nós tivemos 50% em relação ao dia normal do efetivo a mais e 20% em relação à operação do ano passado. Também tem um fator muito importante que é um trabalho focado em pontos críticos, com planejamento estratégico e principalmente com inteligência. Remédios de graça para mais de 13 milhões de pessoas. Há dois anos, o programa Saúde Não Tem Preço oferece medicamentos para diabetes, hipertensão e asma em 25 mil farmácias em todo o país. Os remédios para pressão alta fazem parte da rotina de seu José há 10 anos. Ele toma um ou dois comprimidos todos os dias. A cada três meses, ele retorna ao médico para renovar a receita, que garante a ele receber os remédios de graça no programa Saúde Não Tem Preço. Antes do programa, ele tinha que comprar os medicamentos. O Saúde Não Tem Preço está completando dois anos. Ele é uma ação do programa Farmácia Popular e distribui de graça medicamentos para hipertensão, diabetes e asma. São 14 medicamentos. Em 2011, 853 mil diabéticos e hipertensos retiraram remédios com desconto pelo Farmácia Popular. Em janeiro deste ano, 4 milhões e 700 mil receberam de graça os medicamentos. Os remédios para asma começaram a ser distribuídos gratuitamente em junho de 2012. Nesses oito meses, 437 mil pessoas foram atendidas. O programa Saúde Não Tem Preço está em 25 mil e 700 farmácias de 3.773 municípios brasileiros, 1.278 deles considerados de extrema pobreza. Nos últimos dois anos, o Ministério da Saúde investiu mais de 2 bilhões de reais no programa. O orçamento para 2013 é de 1 bilhão e 900 mil reais. E mais de 20 milhões de reais vão ser investidos na rede universitária de telemedicina. O projeto permite que profissionais de saúde tenham acesso a orientações à distância e também em tempo real. O que vai fazer a diferença é colocar os melhores professores de cardiologia do país, do Instituto Nacional do Coração, a excelência do Incor, em contato diário, permanente com os médicos que estarão atuando em 200 serviços de urgência e emergência em todo o país. Seja um profissional médico que estiver no interior do estado da Bahia, ao se conectar, ao pegar uma segunda opinião, mandar o resultado do exame, conversar com o Instituto do Coração, vai poder dar para aquele paciente no interior do estado da Bahia a mesma conduta que seria dada aqui no Instituto do Coração. E falando em saúde, foi divulgado este mês o resultado de testes feitos em frutas e verduras para verificar os níveis de agrotóxicos. O trabalho foi feito pelo Ministério da Agricultura e a ideia é garantir a qualidade de produtos consumidos por brasileiros e também os exportados. Planaltina, núcleo rural Taquara, a cerca de 50 quilômetros de Brasília. Aqui, a família de seu Maurício tem uma propriedade de 30 hectares que produz milho, abobrinha, repolho. Mas a cultura principal é o pimentão. Há quase 20 anos, toda a produção é feita em estufa. No início eram duas, hoje são ao todo 55 instaladas e por ano são produzidas 440 toneladas do produto. Toda a produção de pimentão vai para uma cooperativa e de lá é vendida para as redes de supermercados da região e também para os estados do Pará, Tocantins, Goiás, Maranhão e Amazonas. O pimentão é conhecido por ser uma cultura com muitos problemas de pragas. Por isso, é comum o uso de agrotóxicos. Seu Maurício revela que faz o uso controlado de defensivos agrícolas, já que a estufa ajuda a proteger o alimento contra muitas pragas, mas não está totalmente livre delas. Aqui dentro a gente usa muito menos agrotóxicos nos produtos, então as pulverizações aqui são muito inferiores à quantidade que a gente tem que aplicar no campo aberto. Preocupado com a quantidade de resíduos de agrotóxicos nos alimentos, o Ministério da Agricultura divulgou uma lista de frutas e verduras à venda para o consumidor, mostrando o índice de conformidade com base nos limites estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. De acordo com o secretário de Defesa Agropecuária, a avaliação do relatório foi positiva, ou seja, a maioria dos produtos analisados apresentou níveis de resíduos de agrotóxicos não prejudiciais à saúde. Ele é voltado para a cadeia de negócios, aos agentes que comercializam, ele não é voltado ao consumidor. Agora, nada impede que o consumidor cada vez esteja mais atento, que compre somente de lugares que sejam lugares autorizados, verifica a embalagem, mesmo sendo fruta, a embalagem com a origem. Agora, ele tem o direito de perguntar se aquele produto é garantido em relação a esses limites. Entre as culturas analisadas estão a de abacaxi, alface, arroz, feijão, uva e morango. Todas as informações estão no site do Ministério da Agricultura. Veja daqui a pouco, empresas que não registraram acidentes em 2009 e 2010 vão pagar menos pelo seguro de trabalho este ano. As empresas que não registraram acidentes ou concessão de benefício acidentário em 2009 e 2010 vão ter redução na alíquota do seguro acidente de trabalho este ano. Os detalhes na reportagem de Daniela Almeida. Luiz Carlos dedicou 55 anos da vida à construção civil. Em localidades como Brasília e Tocantins, ergueu 241 empreendimentos, de viadutos a residenciais e shoppings. Atualmente, são oito obras em andamento. Para tocar todas elas, Luiz comanda 400 funcionários. Há dez anos, uma perda fatal. Um operário que não seguiu procedimentos de segurança morreu na construção. A responsabilidade pesou. É a derrota da surpresa, quando se fez as prevenções, se tomou os cuidados, da surpresa que mostra uma coisa fundamental em segurança de trabalho, que é o cuidar sempre e a todo instante, cada ponto, porque a surpresa está sempre no atalho perseguindo a gente. Se a segurança no trabalho era uma preocupação, depois do episódio virou uma obsessão do engenheiro, que segue à risca a legislação brasileira. No orçamento de cada obra, Luiz destina valores para a prevenção de acidentes que variam de meio a 1,5% do total do orçamento. O reconhecimento veio por meio de prêmios e da redução da alíquota do seguro acidente de trabalho, pago pela empresa, que caiu de 3% para 1,7%. Não é cabível não ter cuidado para o acidente de trabalho ser evitado e causar danos físicos às pessoas do trabalho. Essas pessoas podem estar muito próximas, como um parente, como um empregado já de muitos anos, que você tem um afetivo maior, ou estar mais afastado, como um recém-empregado, mas é um ser humano. Como a construtora do Luiz, mais de 900 mil empresas de diversos setores vão ter redução no pagamento da alíquota do seguro acidente de trabalho neste ano. A medida beneficia empresas que não registraram nenhum tipo de acidente ou concessão de benefício acidentário em 2009 e 2010. Mais de um milhão de empresas de 1.300 atividades econômicas foram avaliadas. Na contramão das 900 mil empresas que vão ter redução na alíquota do seguro acidente de trabalho em 2013, outras 90 mil empresas vão ter aumento na contribuição. Isso porque registraram crescimento do número de acidentes de trabalho maior que a média do setor a que pertencem. E o cálculo para determinar quais são as empresas beneficiadas e as penalizadas se baseia no histórico de acidentes nos últimos dois anos. O cálculo do fator acidentário de prevenção leva em conta o número de acidentes ocorridos numa empresa. Por meio deste índice, o Ministério da Previdência Social pode conceder desconto ou aumentar o imposto devido pela firma. Quanto menor a acidentalidade, menor é o seu FAP calculado. Este FAP multiplicado pela alíquota rádica é de 1, 2 ou 3%, então provocará uma redução nessa alíquota. No caminho inverso, quanto maior a acidentalidade, maior é o FAP calculado e aí, então, aplicado sobre a alíquota rádica vai fazer aumentar essa alíquota, ou seja, aumenta a contribuição da empresa para a formação desse seguro. E aumentou o número de estrangeiros que procuram emprego aqui no Brasil. Em 2012, foram mais de 73 mil vistos concedidos. A mão de obra desses profissionais é qualificada e, geralmente, atuam em áreas de gerência e supervisão de empresas. Nascida em Coimbra, Portugal, Mário mora em Brasília desde 2010. Veio para o país depois de se casar com uma brasileira. Deixou na terra natal a mãe, duas filhas e dois netos para viver esse amor. Com visto permanente em mãos, o estrangeiro não teve dificuldades para conseguir um novo emprego. Falar português também ajudou. Hoje, ele é gerente de produção de uma empresa de elevadores. Comanda 22 funcionários e se orgulha de trabalhar com carteira assinada dentro da lei. Se a lei é aquela, o que vamos ter que fazer é que temos que ter que cumprir. Por exemplo, as certidões negativas todas que eu tenho, eu estou legal. E PVA, IPTU, estou legal. Isto é, legal nas duas formas. Eu estou legal porque estou bem, mas estou legal legalizado. Como Mário, todos os dias chegam ao Brasil pessoas de várias partes do mundo, interessadas em trabalhar e tentar a sorte no país. Somente em 2012, o governo federal concedeu mais de 73 mil vistos a estrangeiros. Destes, cerca de 64 mil autorizações foram temporárias e outras 8.340 autorizações foram permanentes. O levantamento aponta que os empregos ligados às áreas de engenharia, tecnologia, análise de sistemas, petróleo e gás, construção civil e obras de infraestrutura lideram a preferência dos trabalhadores estrangeiros temporários. E as nacionalidades mais beneficiadas pelos vistos de permanência, de 90 dias a dois anos, concedidos no ano passado, foram Portugal, Espanha e China. O levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego mostra também que os profissionais estrangeiros autorizados a trabalhar no Brasil estão mais capacitados. Entre 2011 e 2012, o número de mestres e doutores com visto de trabalho cresceu 9,5%. A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência está mapeando as principais dificuldades enfrentadas pelos estrangeiros que precisam ou têm interesse em trabalhar no Brasil. A pesquisa está sendo feita a partir das respostas de cerca de mil questionários preenchidos por empresas que contratam estrangeiros. A dificuldade para o reconhecimento de diplomas de outros países, por exemplo, é uma das barreiras enfrentadas. Quase 5 mil esportistas de modalidades olímpicas e paraolímpicas vão ser beneficiados com o Bolsa Atleta. A lista foi anunciada esta semana e serão destinados mais de 70 milhões de reais aos atletas. Pedalar e se arriscar sob duas rodas é a grande paixão de Acauã, desde que descobriu o bicicross aos 12 anos. Hoje, aos 29, ele aperfeiçoou a técnica. Faz manobras seguras e parece voar. Os treinos chegaram a 8 horas diárias, na época em que recebia Bolsa Atleta. Mas atualmente, a roupa de ciclista e o capacete dão espaço para a camisa e a calça social, na maior parte do dia. Sem patrocínio nem bolsa, Acauã tem que trabalhar para custear seu treinamento. A batalha agora é conseguir índice esportivo para voltar a ser beneficiário do programa federal. Ano que vem eu devo tentar de novo. Esse ano, apesar de eu ter o índice, eu tive título, porém não foi aceito pela minha confederação, então eu acabei ficando de fora desse ano do Bolsa Atleta. Se não foi desta vez que Acauã vai voltar a ser bolsista, outros 4.992 atletas podem comemorar. Nesta sexta-feira, o Ministério do Esporte divulgou a lista dos esportistas beneficiados pelo Bolsa Atleta, nas modalidades Olímpica e Paralímpica, em 2013. O número recorde é 17,7% maior que o do ano passado. São 3.011 homens e 1.981 mulheres. Em 2013, 55 modalidades do programa Olímpico e Paralímpico estão contempladas pelo programa. O atletismo tem a maior cota. São mais de 740 atletas, como para-atleta Antônio Delfino. Nos próximos 12 meses, a bolsa mensal de 3.100 reais vai ajudá-la a se preparar para as corridas de 100 e 200 metros rasos. É um benefício muito importante e hoje, graças a Deus, a gente tem que dar valor que faz. O que eu sempre faço para os atletas que treinam comigo, isso é um benefício que vocês têm que fazer o máximo para que não perca ele, porque vai se tornar mais difícil. Então, é treinar com gosto, com seriedade, determinação, disciplina, para que eles possam conseguir os objetivos. Pela primeira vez, o programa contempla esportistas de todos os estados brasileiros, selecionados conforme os resultados esportivos obtidos em 2011. Ao todo, vão ser destinados para os bolsistas mais de 72 milhões de reais nas categorias estudantil, de base, nacional, internacional e olímpica e paralímpica. Os 72 milhões são só para esses 4.992 atletas anunciados aqui. Nós temos uma dotação para esse ano superior a 180 milhões de reais. A intenção é melhorar o desempenho brasileiro no esporte de um modo geral. Há uma outra categoria que nós também denominamos de bolsa e que não se situa nessa lista de atletas, que é o que nós chamamos de bolsa técnico. O que é o bolsa técnico? É a tentativa de alcançar para a preparação do atleta individual e do esporte coletivo o apoio do técnico, propriamente dito, do fisioterapeuta, do psicólogo, nutricionista, porque a ausência desses profissionais levava a que o rendimento do atleta em competições que são decididas por um detalhe, pesasse no resultado final do atleta. A lista de contemplados nas duas modalidades está no site do Diário Oficial da União. A nova carteira de identificação do pescador já está sendo distribuída. Quem não atualizar o cadastro vai ter o registro cancelado. Geraldo pesca no Lago Paranoá, em Brasília, há mais de 12 anos. É daqui que ele tira o sustento da família. A pesca apresenta tudo, porque é daqui que eu tiro o meu sustento, as minhas sobrevivências, os estudos, os filhos. Ele, que é pescador profissional e presidente da cooperativa de pescadores do Lago Paranoá, já fez o recadastramento para ter a nova carteira de identificação do pescador ou aquicultor profissional. O documento foi criado para diminuir a burocracia na hora de ter acesso a benefícios e para evitar fraudes. A expectativa também dela, dessa nova carteira, é grande de poder eliminar os pescadores que, na verdade, não são. São os atravessadores que aproveitam as brechas da legislação, né, para obter a carteira. Então, acredito que essa nova carteira, com esses novos cruzamentos de dados nessa nova carteira, vai poder automaticamente eliminar essas pessoas que são oportunistas. Para tirar a nova carteira, basta atualizar o registro na página do Ministério da Pesca e Aquicultura na internet. O recadastramento deve ser feito no mês do aniversário. O prazo para atualizar o cadastro é de 30 dias. Depois, o pescador ou aquicultor tem até 60 dias para ir até a superintendência do Ministério da Pesca e Aquicultura no seu estado. Vencido esse prazo, ele não procurar, a carteira dele vai ser cancelada. O registro vai ser cancelado. Ele só vai ter oportunidade de fazer novamente um ano depois com o pedido inicial, como se ele estivesse começando a atividade naquele momento. Para atualizar os dados, é preciso ter o número do CPF e do RGP, que está na carteirinha antiga, além da data de nascimento. Depois de feito o cadastro na internet, será gerado um protocolo, que deve ser impresso e entregue na Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura mais próxima, ou nas entidades de classes conveniadas. Na entrega desse protocolo, será tirada a impressão digital, que vai para a nova carteirinha, que vale por tempo indeterminado. Hoje o registro conta com um milhão de pescadores e aquicultores cadastrados, mas o número deve diminuir. Com a atualização cadastral, a necessidade presencial do pescador no momento da atualização cadastral e da entrega do documento, a gente sabe que muitos pescadores já desistiram da atividade, outros já faleceram, tem outros que se aposentaram. Tem uma série de situações que possivelmente vão diminuir esse número de pescadores que nós temos no nosso registro hoje. Nesta semana foi comemorado o Dia Mundial do Rádio, um meio de comunicação que ultrapassou gerações e continua até hoje levando informação e música para todos os cantos do Brasil. Capacitar profissionais que trabalham na área e ampliar o número de rádios comunitárias em todo o país são algumas das medidas para ampliar ainda mais o acesso a esse veículo tão popular. Em todo o Brasil existem quase 4.500 rádios comunitárias. Em Planaltina, cidade a cerca de 40 quilômetros de Brasília, opera a Utopia. Ela está regularizada desde 2006, mas 10 anos antes a comunidade já discutia a criação de uma rádio. A emissora se define como um veículo que difunde as raízes culturais de todo o Brasil e que atua para melhorar a vida da comunidade que atende. Se a gente não trabalhar nesse sentido, de transformar a vida das comunidades onde nós estamos inseridos e transformar para melhor, eu acho que não há razão de ser para uma rádio comunitária continuar atuando. O Ministério das Comunicações é o responsável pelos processos para autorizar o funcionamento das comunitárias. Ele também analisa os processos de permissão de funcionamento para as outras emissoras, desenvolve ações para coordenar o uso do espaço radiofônico e melhorar a qualidade da infraestrutura de rádio difusão e em parceria com a Universidade Federal Fluminense, vai dar cursos de treinamento para operadores de rádios públicas e comunitárias. Trata-se de uma capacitação ou de uma necessidade muito mais ligada à operação do próprio serviço. Então, questões relativas a novas tecnologias, a operação efetiva de uma emissora, questões relativas a possíveis infrações que possam vir a ser cometidas. Então, todos esses assuntos o Ministério das Comunicações espera abordar nesse tipo de capacitação. No Brasil, a primeira transmissão oficial de rádio foi em 1922, do alto do Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, nas comemorações do Centenário da Independência. De lá para cá, o veículo conquistou os brasileiros. Hoje, o rádio está em oito de cada dez lares no país. A ONU instituiu o Dia Mundial por considerar que esse é o meio de comunicação que consegue chegar mais facilmente a populações que estão em áreas de conflito ou atingidas por catástrofes ou ainda que vivem em regiões de difícil acesso como a Amazônia. As populações ribeirinhas se valem do rádio para praticamente tudo. O comércio, a informação de quando vai chegar, uma mercadoria nos rios, tudo isso, todas essas informações, elas são veiculadas pelo rádio, não pela televisão. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.